Da próxima vez, experimente essa deliciosa receita de batata e carne moída. Para começar a nossa receita, vamos precisar de 1 kg de batatas. Aqui eu já lavei e descasquei elas. Vamos cortar agora em tiras, assim como estou fazendo aqui. Essa é a melhor receita de carne moída com batatas que já comi. Agora em uma frigideira, vamos adicionar um pouco de óleo, não precisa ser muito, só o suficiente para fritar as batatas. Adicione as batatas, vamos dar uma leve mexida e vamos tampar. Deixe cozinhando por cerca de 10 minutos. Passado o tempo, vamos temperar com sal a gosto, pimenta a gosto e também para finalizar, páprica a gosto. E vamos misturar tudo muito bem, vamos deixar aqui até que fique bem fritinha. Feito isso, vamos reservar por enquanto para preparar a carne moída. Em uma frigideira, vamos adicionar um fio de azeite, deixe esse azeite esquentar e adicione 500 gramas de carne moída. Vamos fritar bem essa carne, quando chegar neste ponto, vamos adicionar uma cebola já picada e adicionamos também dois dentes de alho já picados. E vamos misturar tudo muito bem. E agora vamos temperar. Lembrando pessoal que o tempero é a gosto. Aqui eu coloquei uma colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta, uma colher de chá de páprica e um pouco de noz moscada. Agora é só mexer tudo muito bem. Feito isso, adicionamos um tomate cortado em cubos. E também meio pimentão verde cortado em cubos. Vamos dar uma leve mexida e adicionar 100 gramas de molho de tomate. E voltamos a mexer. Vamos deixar cozinhando por cerca de 8 minutos. Aproveite para nos deixar uma nota de 0 a 10. Sua opinião é muito importante para nós. Passado o tempo, já está pronta a nossa carne pessoal. Agora vamos montar a nossa receitinha. Em uma travessa, vamos forrar o fundo com as batatas que fritamos. E por cima das batatas, vamos colocar a carne moída. Vejam só que maravilha de receita pessoal. É de dar água na boca, né? Após isso, vamos cobrir toda essa carne com queijo mussarela ralado. A quantidade é a gosto. E por cima do queijo, vamos adicionar salsinha a gosto. E agora é muito simples. Vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus por 20 minutinhos. Ou até dourar o queijo. E vejam que lindo que ficou pessoal. Vou tirar um pedaço aqui para experimentar. O cheiro aqui está ótimo. Eu fiz aqui em casa e todo mundo amou. Não sobrou nada. Enquanto isso, aproveite para nos contar de onde está assistindo nossos vídeos. Eu adoraria saber. Me conta também se você já conhecia essa receitinha por aí. Essa receita ficou muito deliciosa. Eu recomendo muito que vocês façam por aí. Tenho certeza que não vão se arrepender. Espero que tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Obrigado.